A sua indicação para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Eu tive o privilégio de ser formado em abril desse ano, que o presidente da República me indicou para o cargo de um dos diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E o meu nome está ainda em processo de avaliação, aguardando a marcação de uma sabatina no Senado Federal. Então, enquanto isso não acontecer, isso apenas é uma expectativa, não é certo. Mas eu, com essa minha bagagem de 45 anos na Marinha e desses 45, quase 15 ligados à atividade marítima, eu tenho certeza que teria muito a contribuir. Eu já tive a oportunidade de, como capitão dos portos, ser um fiscalizador. Depois, como diretor de portos e costas, um normatizador das atividades marítimas. Aqui no Tribunal Marítimo, eu fui um julgador. E agora, quem sabe, eu me transforme num regulador. Porque eu julgo que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que trabalha diretamente na regulamentação, na prestação de serviços, tanto nas infraestruturas portuárias como nos navios, ela é essencial para a efetividade do binômio navio-porto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho